Olá a todos aí, 7 de maio estamos aqui organizando aqui para mais uma caçada aqui, estamos levando aqui 22 cachorros, não sei se quantidade de cachorros é garantia de abate, mas também vamos fazer uma tentativa aí no fim de semana aí, está aí outra carreta aí, topada de cachorro, americano, pampeano, nacional, dog argentino, vira lata, tem de tudo aqui, é isso aí turma, hoje é sexta-feira, vamos pegar a estrada, vamos viajar aí 300 quilômetros, aí na segunda-feira aí eu, se tiver resultado aí eu falo para vocês, se não tiver também, eu falo para vocês também, que é com as derrotas que se aprende, né, que aprende a estudar a estratégia e colher resultados, é isso aí turma, vamos aí mais uma partida aí para mais uma caçada, vamos que vamos, que Deus nos abençoe aí, que nos guarde, que não livre de todo mal aí, e que dê oportunidade para a gente de fazer o abate.